Aos 52 anos, a atriz Cláudia Lira ostenta um corpo.A artista sempre se preocupou com a prática de esportes e alimentação saudável, e recentemente se rendeu à nova dieta do momento, chamada Dietcal. Conhecendo o método tive a certeza de que era o que estava procurando.Emagreci 5 kg em pouco tempo, mas meu objetivo é secar mais 7 kg, contou ela. A atriz ainda revelou que chegou a engordar 10 kg em um momento difícil da vida, que foi a perda da mãe e do irmão. Minha mãe partiu no final do ano retrasado e o meu irmão no final do ano passado. Sei que não é desculpa, mas confesso que relaxei.Para acabar de completar, minha tia, irmã da minha mãe, ficou em estado grave no hospital. Foi um período de muita ansiedade, mas a responsabilidade de ter engordado foi totalmente minha, disse. Ela já realizou papéis importantes em emissoras como Globo e Record TV, e agora está se preparando para gravar um longa-metragem e investindo no ramo de produção de cinema. Tem um longa para rodar ainda esse ano.Será no Rio Grande do Norte e chama-se Espevitadinha. Porém, estou começando a escrever um roteiro para um filme que quero dirigir, finalizou.